E a pronta entrega acabou se tornando a única opção para os empreendimentos não fecharem de vez as suas portas. A nossa equipe de reportagem foi a um dos locais de grande movimentação que hoje está vazio por conta do distanciamento social. O ambiente vazio é a realidade de muitos estabelecimentos que tiveram de reduzir suas atividades a exemplo deste empreendimento. Segundo seu proprietário, o delivery era uma opção para aumento de renda devido à dificuldade financeira surgida desde o ano passado no comércio. Mas com a pandemia, acabou sendo a única opção. Nós já tínhamos optado pelo delivery como uma outra opção de venda. Quando veio o corona, a gente teve que manter o delivery, porque era a única opção que tinha para a gente vender. Então ele existe hoje como sendo a única opção de venda. Para nós não temos uma outra forma de vender. Então a gente não tem uma noção se isso está aumentando a venda ou se é uma venda normal, mas ela não é uma venda significativa. A venda do delivery é uma venda que não dá nem para a gente manter o estabelecimento como um todo, mas é a opção que nós temos para não ficar parados. O ramo da alimentação de pronto entrega é o que está podendo funcionar por evitar aglomeração. Aqui só estamos com a parte da cozinha, a parte externa a gente colocou a família para trabalhar. Então está eu, minhas filhas, minha esposa que estamos fazendo as vendas e as entregas. Ainda segundo o comerciante Roberto Mapurunga, de uma de suas atividades teve de demitir 20 trabalhadores. A situação do comércio e postos de trabalho estão se agravando, especialmente quanto aos empreendimentos que dependem de grande movimentação de pessoas.